A Microsoft tá reiterando aí nos últimos meses, inclusive o Phil Spencer no bate-papo que eu tive com ele falou, que o plano é disponibilizar o máximo de jogos de Xbox pra maioria de telas disponíveis que consigam rodar um jogo, e nisso ele inclui outras plataformas, até concorrentes. E aí, nesse começo de 2024, tá rolando rumores mais quentes, falando da possibilidade aí de nos próximos meses o Hi-Fi Rush chegar pra Nintendo Switch, e também tem um rumor que é fomentado por vários insiders no mercado, né? A Insider é uma galera que é criadora de conteúdo especializada em conseguir essas informações com fontes do mercado, e também tem um rumor de que o Sea of Thieves da Rare chegaria também pra Playstation e Nintendo Switch. Essa informação, então, ela teve início com o Nate The Hate, que é um Insider bem conhecido do mercado, e ele falou meio que aberto, assim, sobre o Hi-Fi Rush, né? Ele falou que era um exclusivo de Xbox aclamado, digno do título de jogo do ano do ano passado, que a Microsoft tá planejando lançar pra uma plataforma concorrente. Aí foi outro Insider, que é o LolaLilailô, que tem um nome muito engraçado, LolaLilailô, que falou... Alguém falou lá no Resetera, eu aposto que se trata do Hi-Fi Rush, e aí ele respondeu, você está certo. Então, e também em relação ao Sea of Thieves, tem várias informações de Insiders. Tem no Twitch aqui que a gente tá mostrando desse evento Otilo, que é um repórter com décadas de experiência da Nintendo Switch Game, já foi editor-chefe da Kotaku, trabalhou no Axios, agora ele tá independente, né? Mas ele corroborou essa informação de que Sea of Thieves estaria em produção pra Playstation e Nintendo Switch também. Jeff Grubber também falou a respeito. Que é outro Insider muito conhecido, né? Então, assim, a gente não tem uma previsão necessariamente, mas eu acho que pela questão de onde tem fumaça e tem fogo, esses caras têm um repertório muito grande de fontes confiáveis, é provável que isso esteja rolando. E aí fica a questão de qual é a estratégia de Xbox? Então, cara, eu conversei um pouquinho sobre isso com o Phil Spencer, eu já puxar o que ele falou pra mim. Eu perguntei pra ele qual são as vantagens pra Xbox de ser uma marca user-friendly, ou seja, que é amigável com o usuário. Porque, cara, pra mim, e tendo trabalhado lá dentro também, é muita estratégia que eles têm, assim, de ser o mais amigável, de ser o mais legal com o usuário, de oferecer o máximo de vantagens pro usuário. E você disponibilizar os seus jogos no máximo de plataformas também corresponde a isso. E ele falou pra mim que ele não descarta, em primeiro ponto, que é uma boa estratégia de marketing, que realmente você falar que você prioriza o usuário é um negócio muito bonito de dizer. Mas ele falou isso aqui também com essas aspas, ó. Ele falou pra mim que no momento que ele analisa, essa é uma tendência do mercado de games, de ser mais amigável com o usuário. E ele falou assim, abre aspas, Sinto que, como marca, a Xbox tenta reagir, inovar e ouvir os jogadores em relação ao que eles querem fazer. Ser centrado no jogador, em detrimento de ser centrado em dispositivos, nos dá muita flexibilidade, na minha opinião. E aí ele fala de ser menos preso a hardware e ser mais focado no usuário. E nisso, poder desenvolver jogos que funcionem em diferentes plataformas. Enfim, expandir isso. Eu acho que é uma estratégia que faz muito sentido, que não sei se é tão vantajoso para os desenvolvedores, porque tem essa questão também, que eu acho que pega muito com o Game Pass, do que a gente escuta de relatos do Game Pass. Mas para o usuário, para o jogador, realmente é uma aposta fantástica. É, então, eu acho que isso encaixa muito com a tentativa de reformulação do próprio Xbox, assim, como... não só como console, mas como um grande ecossistema. Eu acho que eu tenho falado disso aqui há anos, né? Que, assim, na cabeça do Phil Spencer e tal, nesse momento em que eles se viram especialmente com o Xbox One ficando para trás do PlayStation 4, foi um momento tão difícil. Inclusive, ele até falou isso naquela entrevista sincerona depois do Redfall, né? Sim. Que eles perderam um momento muito importante na corrida, na guerra de consoles, né? E aí eles tiveram que se reinventar e repensar as estratégias. Eu acho que a pegada é eles. Eles querem jogos de Xbox, coisas de Xbox, no máximo de plataformas e serviços e coisas que eles puderem encontrar. A questão também fica, além da própria questão da queda de consumo dos problemas com os desenvolvedores, com a viabilidade do Game Pass a longo prazo, né? Dá para pensar também quanto isso tem afetado o próprio hardware em termos de venda. Porque se você vê números de fim do ano e tal... É verdade. Você vê uma ascensão do PlayStation 5, segundo o número, segundo analistas e tal, e uma queda muito grande do Xbox de um ano para o outro. É, tipo, uma coisa de 10%, 15%, uma queda de 15% e o PlayStation 5, enquanto isso, sobe muito, sobe uns 20%. Aí eu fico pensando, tipo, até quando eles vão fazer essa tática de shotgun? De atirar para todo lado, total. Olha, cara, eu acho que talvez a prioridade de Microsoft com games seja outra. O Phil falou um pouquinho isso para mim também. que cloud gaming e trabalhar no catálogo do Game Pass para eles agora é uma prioridade muito grande. Ele até falou no momento que eles estavam instalando mais máquinas aqui no Brasil para atender melhor os jogadores que ficam muito tempo em fila para jogar cloud gaming e tudo mais. Cloud gaming é uma ferramenta que habilita essa possibilidade de você distribuir seus jogos para diferentes telas, porque é um serviço de nuvem. Então, possibilita você jogar os seus jogos de outras telas. Então, talvez seja essa mesmo a aposta dos caras. É, não, eu acho que fica muito claro para mim que para eles o Xbox console é só meio que um hub de outras coisas que eles podem fazer. Eles não querem ficar presos ao console em si. Eles acham que é muito mais vantajoso. Eu acho que pelos recursos que a Microsoft tem como uma das maiores empresas do planeta, de colocar o Game Pass em TV Samsung, por exemplo, que eles estão fazendo. Eles fizeram isso ano passado. Devem estar planejando outras coisas. Querem estabelecer realmente o cloud gaming. Tanto que era uma questão do papo com a Activision Blizzard, né? De que eles abarraram a aquisição no Reino Unido inicialmente por causa do cloud gaming. Sim. Porque eles eram meio que um monopólio. Eu fico curioso, tipo, se esse approach uma hora vai ter algum impacto ou um revés. Porque pensando, por exemplo, o Game Pass, já falamos, tem a questão dos desenvolvedores. Talvez não ganham tanto quanto poderiam e tal. Mas, especialmente, esses serviços de assinatura se atingirem um teto. Porque eles sempre têm que crescer a lucratividade, de faturamento e tal. Quando a gente tem um teto de usuários, que inevitavelmente acontece. Aconteceu com Netflix, aconteceu com outros serviços de streaming, de plataformas de streaming de vídeo, né? Aí surge o desespero. Quando começa... Ou quando chega no teto ou descer. Sim. Aí, cara... Assim, é um... Olha... Assim, a Microsoft realmente tem um... É um grande desafio da Microsoft tentar se estabelecer melhor na endroço de games. Com duas potências já tão fechadas, como são a Nintendo e a Sony. E o Xbox One acabou flopando inicialmente. Então, a gente vai pensando, cara, como eles vão resolver esse problema? Como eles vão conquistar as pessoas? Eu vejo essa estratégia de um jeito muito bom, de um jeito muito interessante. É uma alternativa que faz sentido. Eu entendo essa alternativa. Mas aí eu fico pensando, em que momento ela vai começar... Em que momentos eles vão ter que repensar pra outra coisa? Porque o Xbox Series X e o Series S não estão vendendo comparativo ao PlayStation 5. Sim. Mas eles têm essas outras alternativas. Vão dar certo essa questão? Eu acho que fica essa hipótese aí pro futuro. Até pra gente refletir junto aqui, chat, se vocês quiserem mandar. Mas um último comentário meu, antes da gente fechar essa pauta, eu acho que vale ressaltar também que a possibilidade do Hi-Fi Rush e também do Sea of Thieves chegarem em outras plataformas, também a gente tem que ponderar que não é um triple A tão próximo assim da marca. Tipo, é uma coisa mais de estúdios secundários. E são jogos, eu acho que fazem sentido você lançar em outras plataformas. Porque, por exemplo, o Hi-Fi Rush tem um apelo casual, é muito divertido, é muito pra cima o jogo. E o Sea of Thieves é um jogo multiplayer. Então, quanto mais jogador, melhor. Então, também tem essa coisa assim, sabe? Não são jogos, wow. Tipo, principais, sabe? E a Microsoft tem um histórico já de coisas pro Switch, pelo menos. Eles mandaram o War in the Blind Forest, o War in the Golden Waves. Sim, e também tem, exatamente, eles já mostram essa tendência de querer disponibilizar esses jogos em outras plataformas. Mas o Guiz vem... É, vem dos comentários de vocês, meus queridos. Tá falando aqui pra nós. Mas qual a vantagem de ter um hub que ninguém vai querer? Não faz sentido continuar fazendo console e liberando jogos para outras plataformas. Essa é uma questão importante. Porque o Game Pass... Comprar essa estratégia dá certo. Principalmente o Game Pass tem que ser um foco de lucro ali muito grande da empresa, né? Tem que ser um negócio que tem que reverter a altura do investimento. Porque como o Phil Spencer também falou pra mim nessa entrevista, eles estão investindo mais de um bilhão de dólares pra manter o catálogo atrativo direto pros jogadores. Então, uau! E é complicado, porque eu falei isso pra ele. Poxa, como é que você faz isso com ciclos de desenvolvimento cada vez maiores como a gente tem nos games hoje em dia? Tipo, Starfield atrasou, Redfall atrasou, mas é porque é isso. Pra desenvolver um jogo, pra atual tecnologia de hoje em dia, demanda muito tempo. E atrasos, imprevisos acontecem. Então, como que você mantém um catálogo atrativo? Isso é uma outra discussão pra outro momento, mas eu acho que tem uma questão de uma hora o custo-benefício desses jogos gigantescos vai começar a quebrar. Acho que tem até aquelas coisas dos vazamentos da Insomniac, dos orçamentos e tal. Eles mesmos estão tentando achar um jeito de fazer o retorno de investimento nesses produtos gigantes não serem muito arriscados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.